Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcones novamente, eu trabalho na Rede Municipal de Ensino lá na Escola Maria Júlia. Essa é a nossa aula de número 26 e nós vamos continuar falando sobre regra de 3, só que diferentemente da aula passada em que nós falamos sobre regra de 3 simples, nós vamos falar hoje sobre regra de 3 composta. Qual a diferença de uma para a outra? Pessoal, na aula passada nós vimos que regra de 3 a gente relaciona basicamente duas grandezas, isso na simples e essas grandezas podem ser direta ou inversamente proporcionais. Na regra de 3 composta, como o próprio nome já diz, a gente tem mais de duas grandezas, em geral 3, ok? Então nós vamos trabalhar agora com esse tipo especial de regra de 3. Vamos para um exemplo, na nossa tela a gente tem aí essa situação, pensa bem, em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Apareceram 3 grandezas, quais são? A quantidade de trabalhadores, homens, a quantidade de carrinhos produzidos e o tempo gasto para produzi-los. Observa, não são apenas 2, 3. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Observa que eu tenho 3 grandezas. Próxima tela, nós vamos fazer a mesma organização que a gente fez na aula passada, só que agora, em vez de ter uma tabelinha com duas colunas, nós vamos ter 3, porque na primeira eu tenho 8 homens trabalhando, produzindo 20 carrinhos em 5 dias. Na próxima tela, a gente tem a seguinte situação, 8 homens trabalhando durante 16 dias. Qual vai ser a produção desses 4 homens trabalhando em 16 dias? Então a gente vai chamar de X. E agora é onde vem toda aquela problemática. Como que a gente vai fazer essa análise dessas grandezas, relação direta ou inversamente proporcionais? Vai ser mais ou menos parecida com o que a gente viu na aula passada, só que nós vamos fazer de forma dividida. Na próxima tela, a gente vai analisar assim, ó. Primeiro a gente vai analisar a relação entre a quantidade de homens e os carrinhos produzidos. Pensa bem, na próxima tela eu tenho o seguinte, ó. Eu estou diminuindo a quantidade de homens trabalhando. Eram 8, agora são apenas 4. O que vai acontecer então com a quantidade de carrinhos produzidos? Na próxima tela a gente tem a quantidade de carrinhos produzidos também diminui, porque eu estou diminuindo a quantidade de trabalhadores. Então essas grandezas, na próxima tela a gente vai ver que elas são diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Ou, à medida que uma diminui, a outra diminui. Que é o nosso caso aqui. Olha o que vai acontecer então na próxima tela. A gente vai fazer análise agora dessas outras duas grandezas. Eu vou relacionar a quantidade de carrinhos produzidos com os dias trabalhados. Pensem bem, o que está acontecendo aqui na próxima tela? Eu estou analisando aqui, ó. Eu aumentei a quantidade de dias trabalhados de 5 para 16. Essa quantidade de dias trabalhados aumentando. O que vai acontecer então com a produção? Olha só. Próxima tela a gente tem que se eu trabalho por mais tempo, eu vou produzir mais carrinhos. Essas grandezas, na próxima tela nós vamos ver, que elas são também diretamente proporcionais. Então, olha o que a gente consegue observar então na próxima tela. Que as três grandezas entre si serão diretamente proporcionais. E aí a nossa organização da regra de 3 vai ficar dessa forma. Olha só, na próxima tela a gente tem essa organização. Eu peguei aquela grandeza que tem o valor desconhecido e coloquei no primeiro membro, do lado esquerdo da minha igualdade. E todas as outras eu coloquei num produto do outro lado da igualdade. Vamos para o quadro para a gente ver o que vai acontecer então para a gente encontrar essa quantidade de carrinhos produzidos. Eu coloquei aqui, ó. No nosso quadro está exatamente aquela mesma situação que estava na tela. 20 sobre x igual a 8 sobre 4 vezes 5 sobre 16. Eu vou então começar por essa multiplicação. 20 sobre x vai ser igual a... Tem uma multiplicação de duas frações, tá? Então vai ser 8 vezes 5 que dá 40 e 4 vezes 16 que dá 64. Pessoal, o que é isso aqui? É uma regra de 3. Então eu vou multiplicar assim. Olha só, a nossa regra de 3 que era composta se tornou uma regra de 3 simples. E aí eu vou ter então, ó, x vezes 40, ou seja, 40x igual a 20 vezes 64, que dá 1.280, 1.280. Qual o próximo passo? Eu sei que x vai ser igual a 1.280 dividido por 40. 40. Quanto que vai dar isso, pessoal? Vai dar exatamente 30 e 2. Ou seja, qual vai ser a produção? 30 e 2 carrinhos. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda estação. Na nossa tela, a gente tem aí o seguinte. Estação 2. Dois pedreiros levam nove dias para construir um muro com dois metros de altura. Trabalhando três pedreiros e aumentando a altura para quatro metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Ok? A gente tem novamente três grandezas aí. Na próxima tela, a gente vai montar a nossa tabelinha. Quais são as grandezas que nós temos? Dias trabalhados, a altura do muro e a quantidade de pedreiros. Tudo bem? Então, trabalhando nove dias, o muro com dois metros e dois pedreiros, eu vou ter essa situação. Próxima tela, a gente tem agora são três pedreiros, o muro dobrou de altura, agora são quatro metros, e eu quero descobrir quantos dias vai se levar para chegar nesse ponto, para finalizar essa obra. Nossa análise será também dividida. Ela vai ser de dois a dois. Então, vamos pegar aqui a grandeza, a altura. Eu aumentei a altura do muro. Então, eu pergunto para vocês, se eu aumento a altura do muro, eu vou levar mais ou menos dias para fazer esse muro? Então, desconsiderando aqui a grandeza pedreiro. Observa, se eu aumento a altura, a gente vai ver na próxima tela que eu levo mais tempo, tá? São grandezas diretamente proporcionais. Próxima tela mostra isso. Então, observa. Na próxima tela, agora a gente vai esquecer um pouquinho a altura e vai analisar a grandeza dias e a grandeza pedreiros. Pensa bem. Se eu tenho mais tempo para trabalhar, eu preciso de mais ou de menos pedreiros? Eu tenho mais tempo. Logo, eu preciso de menos pessoas. E a gente vai ver na próxima tela, então, que o sentido dessa setinha vai ser o oposto na próxima tela dessa daqui, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Dias e pedreiros. A gente já viu isso em outras aulas, tá? O que a gente tem na próxima tela, então? Nós temos aqui três setinhas em que uma delas tem o sentido contrário. Então, o primeiro passo que a gente vai dar para resolver vai ser o seguinte. Na próxima tela, a gente vai ver essa inversão. Eu vou pegar a grandeza que está inversamente proporcional e inverter o sentido da setinha, inverter as quantidades. Então, nós vamos ter agora na próxima tela uma tabela em que todas as nossas grandezas são diretamente proporcionais. As setinhas estão no mesmo sentido. E aí a gente vai ver na próxima tela que a nossa regra de três vai ficar dessa forma. Vamos para o quadro, então, para a gente verificar como que vai ficar isso daqui? Olha só, eu reescrevi aqui. Então, eu tenho essa situação. Qual o primeiro passo? Eu vou fazer nove sobre x igual a dois vezes três. Dois vezes três dá seis. Quatro vezes dois eu tenho oito. Tudo bem? Então, eu saí de uma regra de três composta para uma regra de três simples. E eu vou multiplicar de forma cruzada. Ok? Então, eu tenho seis x igual a nove vezes oito. Nove vezes oito. Então, eu tenho o seguinte. Seis x igual a nove vezes oito, pessoal. Nove vezes oito dá setenta e dois. Qual o valor do x? O x vai ser o resultado da divisão de setenta e dois por seis, que dá doze. Qual era a nossa pergunta? Quantos dias vai ser preciso para fazer essa obra naquelas condições que foram apresentadas? Doze dias. Tudo bem? Vamos para o nosso exemplo três, então. Olha o que diz a situação três. Fala o seguinte. Em sete dias, quarenta cachorros consomem cem quilos de ração. Em quantos dias, quinze cachorros consumirão setenta e cinco quilos de ração? E aí eu já completei a nossa tabela. Eu tenho três grandezas. São quais? Dias, o número de cachorros e a quantidade de ração. Vejam. Em sete dias, quarenta cachorros consomem cem quilos de ração. Eu quero saber em quantos dias, quinze cachorros consumirão setenta e cinco quilos de ração. Nós vamos fazer o primeiro passo, que é a nossa análise dessas grandezas. Elas são direto ou inversamente proporcionais entre si. Pensa bem. Vamos marcar essa nossa setinha para baixo. Grandeza, dias. Se eu estou aumentando a quantidade de dias, pessoal, eu preciso, eu vou, a quantidade de dias e a quantidade de cachorros é direta ou inversamente proporcional? Se eu tenho mais cachorros, a ração leva menos tempo. Se eu tenho menos cachorros, a ração leva mais tempo. Ou seja, elas são inversas, tá? São grandezas inversamente proporcionais. Vamos analisar, então, a grandeza. Dias e a quantidade de ração. Pensa bem. Quanto menos dias, menos ração consumida. Menos dias, menos ração consumida. Mais dias, mais ração consumida. Ou seja, essas grandezas são diretamente proporcionais. O que aconteceu aqui? A gente tem três setinhas, mas uma delas está no sentido contrário. Então, nós vamos organizar assim, ó. Sete sobre x vai ser igual a quantidade de cachorros. Mas ela não está no sentido contrário. A gente vai, então, inverter. Eu tenho, então, quinze sobre quarenta. Estava quarenta sobre quinze. Eu troquei, tá? Vezes cem sobre setenta e cinco. Mesma situação dos exemplos anteriores. E aí a gente vai fazer esse produto, tá? Primeiro o produto. Sete sobre x vai ser igual a quinze vezes cem. Eu tenho o quinze com dois arinhos atrás. Mil e quinhentos. Quarenta vezes setenta e cinco. Que dá três mil. A gente chegou em uma regra de três simples, tá? E como que nós vamos fazer esse produto aqui? Eu tenho, então, mil e quinhentos x igual a sete vezes três mil. Sete vezes três mil. Quanto que dá isso, pessoal? Eu tenho mil e quinhentos x igual a sete vezes três mil, que vai dar vinte e um mil. Ok? Vinte e um mil. Então, qual o valor do x vai ser o resultado da divisão? De vinte e um mil por mil e quinhentos. Façam aí na casa de vocês. Quanto que dá esse resultado, pessoal? Vai dar exatamente quatorze dias, que era a nossa grandeza desconhecida. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre regra de três composta. Nós complementamos, então, a aula passada. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E se não ficou, conversa com o seu professor, tira todas as dúvidas. E até a próxima aula. Um abraço para você e tchau, tchau. 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 Tchau.